Eu tenho a sua primeira prova deste tempo. Será que eu tenho que dar para a sua casa? E esperar a sua liberdade não conseguir ter uma família? Eu tenho todas as minhas necessidades. Eu tenho que pensar na qual eu tenho que visitar a sua família da liberdade. Eu tenho que ir embora. Eu posso? Eu posso. Eu tenho que ir embora. A gente está um pouco assustada do assunto este. Os coches dos policiais todo o tempo estão por aqui. É que nos dá medo sair da porta na rua a partir de certa hora. Eu posso? Eu posso? Ou pode? Pasamos aí. É que é interessante, né? Somos parascos. Estamos iguais a pessoa, né? Fais passe tudo? Obrigado.